Entre os desafios apontados pelos participantes do primeiro Seminário Internacional sobre Defesa Comercial em Brasília estão o treinamento de investigadores, a transparência nos processos de investigação e a interação entre os órgãos de governo. Representantes do Brasil, Argentina, Estados Unidos, África do Sul, Comissão Europeia e da OMC, Organização Mundial do Comércio, até esta quinta-feira trocam informações sobre investigação comercial para, por exemplo, a aplicação de medidas anti-dumping. Neste caso, a ação de governo tenta neutralizar os danos à indústria nacional, causados pelas importações de mercadorias vendidas a preços extremamente abaixo de seu custo justo para o Brasil. O Brasil expôs sua prática em negociações bilaterais como forma de solucionar conflitos antes que eles sejam debatidos na OMC. O Brasil é o país em desenvolvimento que mais reclama na OMC. E no caso, nós nunca perdemos um caso de defesa comercial. É um país realmente muito atuante e o reflexo disso é que a autoridade nacional brasileira é muito respeitada. Nós trabalhamos em estreita sintonia com o Itamaraty, tanto no que se refere aos contenciosos, aos casos propriamente ditos, mas também nas negociações. O Brasil defende nas negociações da OMC regras mais claras e mais previsíveis, justamente para não criar problemas para as empresas exportadoras brasileiras. O principal tema em trabalho hoje no Brasil é a rodada de dor? Nós trabalhamos com a rodada de dor, mas nós temos um acordo bilateral com a Argentina, por exemplo, e em vários acordos que nós estamos negociando, como é o caso do acordo com o Egito, o acordo com o México, nós temos regras relativas à defesa comercial. Então, é negociação bilateral ou normalmente surge mais efeito? A negociação bilateral normalmente é mais rápida e, em razão disso, ela evidentemente traz resultados mais rápidos para os exportadores brasileiros.